Bomba de última hora, e notícia quente sobre jogador que pode fechar com o Corinthians, já nos últimos dias da janela. A volta ao Brasil ainda está nos planos do meio campista, fique até o final desse vídeo e confira os detalhes. Salve torcedor do Timão, bem-vindos ao canal Notícias do Corinthians hoje. Mas antes eu peço para que você deixe seu like nesse vídeo e se você é torcedor de verdade e quer ficar bem informado sobre tudo o que acontece no Timão, se inscreva no canal e ative no sininho todas as notificações para receber os próximos vídeos e ficar por dentro das notícias do Corinthians. Bora para o vídeo. Alvo do Corinthians, é o Oscar que pode pintar no Brasileirão nos últimos dias da janela de transferências do país, que termina na próxima semana, atuando há muito tempo no futebol chinês. O retorno ao Brasil é uma possibilidade real para o meio campista que, no futebol europeu, viveu uma grande fase no Chelsea. Não há novidade para nenhum torcedor que o Oscar quase assinou com o Flamengo na última temporada. Na época, o Flamengo chegou a anunciar a contratação do meio campista, mas não chegou a um acordo, depois que o clube chinês não divulgou o documento final. Até o ossinho de Oscar já estava na mesa do Flamengo, conforme relatou Fabrício Romano. Mas um acordo não aconteceu. Meses depois, Oscar ainda pode pintar no futebol brasileiro, seja para jogar no Flamengo ou em outro clube, já que o Corinthians tem interesse no meio campista. No momento, não há conversas avançadas com o agente do atleta, mas um acordo, para julho, pode acontecer. Ou talvez na próxima semana. Por parte do Flamengo, o clube ainda tem interesse em Oscar, e o jogador tem interesse em jogar pelo clube carioca. No mercado da bola, o Fla faz de Oscar o grande presente que Marcos Braz prometeu aos torcedores, ainda na temporada passada, antes mesmo do Fla conquistar a Libertadores. Um acordo, no entanto, é mais viável para julho. O Oscar no mercado. Aos 31 anos, Oscar tem contrato com o futebol chinês até 2024 e, no mercado, o seu preço está fixado em 8 milhões de euros. E aí, torcedor do Alvinegro, Oscar seria titular no Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e deixe seu like. Assista essa playlist das notícias do Corinthians aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo.